O jornalista e ex-repórter da TV Globo, Andrei Kampff, que passou aqui no futebol de Pernambuco, fez uma análise da decisão do STJD punindo o Esporte Clube do Recife. Santa Cruz libera a galera nesta sexta-feira para acompanhar o treinamento. Ainda a repercussão do péssimo futebol jogado pelo esporte, ontem contra o Muricy com a classificação na Caixa das Almas. Mas o Paysandu perdeu e está fora da Copa do Brasil. O Paysandu de Hélio dos Anjos, quem passou? Quem ficou? Quem joga hoje? Segura só um pouquinho, pega aquela pipoca esperta, que eu estou voltando já. Alô minha gente, chegamos com mais um destaque aqui no canal WA Repórter 100. Bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro, minha gente. Eita que ainda repercute a bola quadrada, lenta e preguiçosa do Esporte Clube do Recife no 1x1 contra o Muricy ontem na Arena Pernambuco. Rapaz, o Paysandu perdeu o feio e está fora da Copa do Brasil. Aliás, vamos dar uma atualizada geral no que foi a Copa do Brasil na rodada de ontem. Vamos atualizar todos os resultados e, obviamente, falar para vocês quais os jogos de hoje. E você sabe o que tem hoje? É, meus amigos, 8h05 às 20h05, hoje é dia de papo reto ou é noite de papo reto. Estaremos ao lado de Anderson Gomes e convidados especiais debatendo o futebol pernambucano e brasileiro. Você é meu convidado. Mas antes, faz isso aqui. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. Se puder ajuda, QR Code está aqui na tela. É um Pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Você ajuda o canal, você ajuda o repórter, você incentiva o nosso trabalho. Eu não vou fazer clube de membros para elitizar o canal, para elitizar tal. Eu prefiro que você colabore. Você que sempre assiste e acompanha o nosso trabalho. O endereço do Pix está aqui na tela. W-E-L Araújo, arroba, hotmail.com Fica aqui, ó, na descrição de todos os nossos vídeos. Eu não sei se está vazando, mas nesse exato momento, aqui na Toca do Passarinho, está caindo um torozaço. Pense numa chuva, meu povo. Rapaz, me chamou a atenção a participação do grande repórter Andrei Kampff. Passou aqui na TV Globo, em Pernambuco. Advogado dos bons, repórter espetacular. Ele atua na área jurídica, né? Também desportiva. E ele deu uma entrevista para o UOL, falando dessa decisão que o STJD tomou contra o Esporte Clube do Recife. É interessante você assistir isso, porque logo depois a gente vem com outros assuntos aqui. Santa Cruz, de Nauta, do Esporte. Mas acompanha só. Ela poderia até ter sido maior, né? De 10 jogos. O artigo 203 diz até 10 jogos e multa. E teve um dos auditores que pediu, inclusive, exclusão do time da Copa do Nordeste. Queria que você falasse um pouco sobre a dosimetria dessa pena, se você acha que está dentro do padrão do STJD, e sobre possíveis desdobramentos a partir de agora. Esse é um caso muito grave. Ele foge ao padrão do que o STJD tem analisado. Em função dessa gravidade, o STJD resolveu inovar. E aplicou uma pena diferente daquelas que costuma aplicar para acontecimentos graves de violência em áreas muito distantes do ambiente esportivo. Eu acho que a gente precisa, por mais que eu concorde com o Renato, de que a gente precisa punir desportivamente o clube, e o clube é, sim, responsável pela conduta do seu torcedor e pela segurança do jogo. Isso está nos regulamentos esportivos, isso está na legislação estatal, na Lei Geral do Esporte, na antiga Lei Pelé, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A gente precisa entender limites. A gente não pode, em função da gravidade de um fato e de querer uma punição, porque esse fato exige punição, a gente ultrapassar e atropelar os limites da lei. A gente precisa usar a legislação a nosso favor e aplicar a lei dentro do rigor que ela carrega. E aí vem três questionamentos que eu acho importantes da gente refletir. Primeiro, competência. A Justiça Desportiva tem competência para julgar um fato que acontece a 8, 9 quilômetros do estádio? Até pouco tempo atrás, até esse julgamento, ela dizia que não. Que ela não tinha competência para isso. E que isso era responsabilidade do Estado e é, sim, responsabilidade do Estado. O que se está discutindo nesse julgamento do STJD é se é também responsabilidade do clube. Então, essa é a primeira questão. Competência. Então, vamos entender que tem, sim, competência. Não traz. Nem no CBAJD competência nessa distância, nem na Lei Geral de Esporte, que já expandiu essa competência. Fala em 5 quilômetros na área do entorno do estádio. É mais? Era mais. Era 8, 9 quilômetros. Então, na legislação não se encontra questão para isso. Qual é o limite? Então, se discute o seguinte. O limite da responsabilidade desse clube. A Justiça Desportiva pode julgar, afinal, fere a ordem desportiva. Então, eu tenho competência para julgar. Mas qual é o limite da responsabilidade do clube? Aí, a gente entra nessa questão. Eu até me antecipei um pouquinho. Mas entra na questão da Lei Geral de Esporte, que fala em 5 quilômetros. E a Justiça Desportiva usava o CBJD, que falava em entorno do estádio. O que ela entendia como entorno do estádio? O ambiente esportivo, o estádio, a arquibancada dentro do estádio. Claro que sim, caso do Grêmio, caso do Curitiba, caso do Cruzeiro. E o entorno, o acesso ao estádio. Fora disso, ela não considerava a responsabilidade dos clubes. E se mesmo assim a gente considerar a responsabilidade dos clubes, a gente tem que levantar uma grande questão. Qual é o poder dos clubes de inibir uma atitude como essa a 8, 9 quilômetros? O que os clubes poderiam fazer? Os clubes podem contratar uma escolta particular para fazer essa segurança? Ou essa segurança é feita pela polícia militar? É responsabilidade do Estado. O que eu acho é que a partir desse julgamento, independentemente da punição, o que a Justiça Desportiva está fazendo a partir de agora, se essa decisão não for reformada pelo pleno, eu acho que existem boas chances dela ser reformada em função disso que eu estou trazendo, é o seguinte, a partir de agora a responsabilidade dos clubes passa a ser muito maior. Porque ou se estabelece uma régua, ou se estabelece uma jurisprudência, a partir desse caso, e o episódio da agressão do ônibus Atlético Mineiro, da agressão do ônibus do Grêmio, passa a ser responsabilidade de todos os clubes que aquela torcida veste a camisa, ou então a gente vai estar cometendo uma grande injustiça dentro do ambiente esportivo. É fundamental para a gente acabar com esse ambiente, com esse clima de segurança, que Estado haja, identifique como trouxe o Renato, quem são esses CPFs, para punir no rigor da lei, porque tem que ir para a cadeia, a gente precisa divulgar isso, e que o clube dentro do ambiente esportivo também identifique esse CBS e banda do quadro associativo, se for quadro, se for sócio, e que impeça a entrada dele no estádio, se tiver um mecanismo jurídico para isso, aliás, se tiver um mecanismo tecnológico para isso, os clubes precisam desenvolver, a partir da biometria. Mas, assim, entender essa responsabilidade, eu não sei se a gente não vai estar dando um passo além daquilo que os clubes têm efetivamente condições de cumprir. Por que a gente não dá uma pena para o esporte educativo? O torcedor, por exemplo, vai ter que... O clube vai fazer vídeos, ações na internet, ações sociais com jogadores, criar palestras, talvez esse movimento seja mais efetivo do que essa punição, porque a gente já viu clubes com punição desportiva repetindo essa conduta, de repente são outros torcedores. Mas dentro do ambiente esportivo, eu acho que é, sim, responsabilidade, porque o clube tem, sim, como evitar. Agora, dentro dessa área, eu tendo a achar que a responsabilidade é do poder público, mas menos do clube, menos do esporte. Pronto, gente, aí o Andrei Campos, falei com ele agora há pouco pelo zap, é realmente uma situação que o esporte vai ter que recorrer ao pleno. No pleno deve dar uma diminuída aí, na pena do Esporte Clube do Recife. Vamos a informações, meus amigos do Brasil. Vamos lá, aqui na tela, resultados da Copa do Brasil. Terça-feira tivemos a classificação do CRB, tivemos a classificação do Cuiabá, tivemos a classificação do Brusque e tivemos a classificação do Bahia. Nos pênaltis teve o Bahia, o Brusque e o Cuiabá se classificando. Ontem tivemos a classificação do esporte nos pênaltis, 5x4, depois de 1x1 com o Muricy, aí na tabela está 1x0. É raro. O Ipiranga do Rio Grande do Sul, 2x0, classificou no Porto Velho. O Internacional 2x0 no Novo Iguaçu, classificou. O América de Natal 3x0, classificou. O Juventude meteu 3x1 no Paissandu. Eita, classificou. E o Sampaio Correia ganhou nos pênaltis de 5x3. O time de Pimentinha ganhou do time de Ciel. Eita, teremos hoje, minha gente, Brasiliense, Criciúma, São Bernardo e Corinthians, Águia de Marabá e Capital do Tocantins, Fortaleza e Retro, Maringá e Amazonas e Botafogo e Anápolis, os jogos da Copa do Brasil. Até agora os classificados são esses, olha só na tela aí. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Vitória, Atlético Goianiense, Operário, Vasco, Souza, CRB, Cuiabá, Brusque, Bahia. Quem é esse aqui, meu Jesus Cristo? Ipiranga, Esporte Internacional, América de Natal, Juventude e Sampaio Correia. São os classificados, faltando aí seis vagas para a próxima fase da Copa do Brasil. Está todo mundo de olho, sabe no quê? No velho Pix, minha gente. Esportes DP. Mariano Sosso lamenta Esporte não ter matado o jogo contra o Muricy e reconhece falhas. Abre aspas, precisamos melhorar. O Sosso, seria aqui totalmente injusto eu dizer assim, a culpa foi sua. Não, os atacantes realmente perderam gols, blá, 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 blá. Mas me diz uma coisa, Sosso. Será possível que o Esporte vai jogar todo o primeiro tempo andando com Alain Ruiz e Felipe? Será possível que você não enxerga que tem que mexer? Primeiro tempo do Arruda foi o mesmo primeiro tempo contra o Muricy. As duas preguiças ambulantes com o Cãibra andando o jogo todo. E você só mexe no segundo tempo. Quando levar uns quatro ou três no primeiro tempo, aí você aprende que não tem hora para mexer. É um recadinho, viu Sosso? É um recadinho. O liberal Hélio dos Anjos comenta a derrota do Pai Sandu e deslizes em campo. Abre aspas, não vou julgar meu time. Erramos. Aí o técnico do Pai Sandu. Na tela, sexta-feira, às nove e meia, é a hora de vestirmos o manto e darmos nosso apoio ao elenco coral. Treino aberto do Santa Cruz na próxima sexta-feira. Atuitada aí do tricolor do Arruda. Esse é do Nautico. O atacante Júlio César foi submetido ao exame de imagem após se queixar de dores na coxa esquerda. O resultado apontou uma lesão grau 1 na região. O atleta já iniciou o tratamento e o prazo de retorno é de 10 a 15 dias. Aí as informações do momento no futebol de Pernambuco. Obviamente, agora as atenções voltadas para sábado, o Esporte Santa Cruz, com todos os ingressos aí vendidos na Arena Pernambuco, a semifinal do Pernambucano. E no domingo, o jogo da volta do Retro contra a equipe do Clube Nautica Paribe. Eu estou correndo aqui para descobrir o valor de ingressos, mas foram 9.100 ingressos para a torcida do Nautico. Não achei ainda, mas quando achar o valor de ingressos para a torcida do Nautico, estarei divulgando aqui no canal. Tá beleza? Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim deixando o seu comentário aqui no canal. Se você puder e quiser, colabora no Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo. Valeu, gente! Saúde acima de tudo!